Ele mora hoje só a manhã Jesus é o nome de Jesus Tenha sede na minha garganta Tenha fome na minha barriga Isto é para o Argentino Eu acho que é o Argentino Oh, roncadeira, roncados top Pronto, Rony Pongueia En Oi, saúde para o senhor rei Senhora reinha manda panflar Pelo fim, que apela num perete Olha, olha, olha Música Música Me encontro na rua principal que une Varanasi com Calcuta Barabalho, Barabalho Barabalho 2 metros, quase Estão bem os perros Porto número 2 4.412 Porto número 2 4.412 Como está o sol Eu deveria seguir um pouco até o outro pobo, assim amanhã temos uma distância mais curta Outra subida Meu Deus, que cansado que estou Vamos, Pablito Ya casi lo tenés Associação 8.412 2 Tini 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 Um Apoio 戶 Muito Tiene filho Obrigado.